Pessoal, vamos a mais um conteúdo aqui, artigo expositivo que já vimos e resumo. Eu vou fazer um resumo de um texto. Eu leio o texto primeiro, eu tenho que ler o texto com muita atenção, marcar os pontos, as ideias principais desse texto, para depois eu começar a fazer o resumo. Então, eu não posso esquecer que o resumo, eu tenho que obedecer tudo que está escrito lá. Eu só vou colocar as coisas principais, ou seja, as ideias principais. Então, eu vou resumir. Às vezes eu leio um texto com, vamos dizer assim, com 60 linhas. Eu consigo resumir esse texto em 10 e não fujo do assunto. Entenderam? Então, vamos lá. Eu não posso, então, quando eu vou ler um texto, eu tenho que saber resumir. Eu não posso inventar coisas ali. De repente, está falando de uma outra coisa, mas que tem tudo a ver com um texto. Por exemplo, Zika vírus e coronavírus. Eu estou falando de Zika vírus, não estou falando de coronavírus. Então, eu tenho que falar de Zika vírus. Eu não vou, de repente, emendar o assunto com outro. Porque, senão, vocês acabam se perdendo também. Por hora, é permanecer na ideia do texto, do próprio texto que vocês estão lendo. Então, se eu peço um texto lá falando sobre coronavírus, ou até mesmo outro vírus que fez a sociedade também ficar assombrada, como esse aí, que até hoje nós não voltamos para as aulas presenciais. Então, eu vou falar sobre aquilo ali que eu estou lendo. Igual uma prova de produção de texto. Muitos alunos não leram o que estava sendo pedido, desviou o assunto, e acabou ganhando uma nota não convincente. E aí, ele achou que só porque ele escreveu, de repente, 20, 25 linhas, ele atingiu o que foi pedido. E aí, ele estava lá achando que o texto dele estava legal. Não adianta nada você escrever 20, 40 linhas. Mas, se o texto não tiver a ideia principal, não adianta. É a mesma coisa que eu pedi para uma determinada turma falar sobre a família na internet. Os alunos, alguns alunos fizeram uma narrativa. Eu não coloquei narrativa. Eu pedi para fazer um comentário sobre a imagem, a partir da imagem e do texto motivador. Então, alguns alunos fizeram assim, fizeram uma narrativa. Então, para eu criar uma narrativa, eu tenho que ter personagens, eu tenho que ter o tipo de narrador, eu tenho que ter o tempo, eu tenho que ter espaço, eu tenho que ter o clima, eu tenho que ter o conflito. Então, isso não é usado num texto expositivo, nem na notícia, e que virar um resumo. Porque se eu vou resumir, a menos que eu peça. Resuma a história, resuma o texto narrativo embaixo. Então, vocês têm que estar muito atentos no que está sendo pedido. É igual o formulário lá do projeto. Tem muitos alunos colocando coisas, se está perguntando coisas que não tem nada que ver. Então, tem que ler, entender e saber interpretar. Então, ler, tem que saber ler e interpretar muito bem o que vocês estão lendo. Entendeu? Então, assim, é por hora agora, exercício de revisão. Vocês vão ler o texto aqui, que fala sobre o Zika vírus. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer o seguinte, vocês vão resumir esse texto, e vão depois fazer um comentário. Se caso vocês não enxergarem muito bem aqui alguns pontos, não tem problema. Vocês vão fazendo devagar comigo, tá? Mas, por hora, vocês vão fazer um resumo. Eu quero um resumo desse texto aqui. No máximo, 20 linhas. No máximo. Mínimo, 15. Ok? Então, sejam coerentes com o que vocês estão lendo. Ok? Então, está aí a primeira atividade. Agora, vamos a mais um exemplo aqui, tá? Depois que vocês fizeram lá o resumo do texto, ou seja, se vocês preferirem, vocês podem também responder a essas perguntas aqui, tá? Vocês primeiro respondam a essas perguntas. Vale lembrar que não é um texto narrativo, tá, pessoal? É uma notícia, tá? E, então, se é um texto expositivo, dê um resumo. Então, se eu vou fazer o resumo dessa notícia, eu tenho que priorizar as ideias do texto. Eu não posso fugir dessas ideias. Então, aí, uma dica. Respondam primeiro a essas questões. Depois, vocês voltam lá para o texto, ok? Então, coloquem as perguntas no caderno de vocês, tá? Eu prefiro que vocês copiem e enviem para mim fotos, né, do trabalho, para que eu possa analisar com vocês, tá? E, respondendo, a gente vai corrigindo. E, outra coisa, vocês vão fazer os exercícios de produção de texto, tá? Do capítulo 8, ok? Tá? E, para depois, irmos para as devidas correções. Então, vamos lá. Então, respondam a essas perguntas, tá? E tem mais aqui um exercício de revisão. Após as explicações e atividades, produzo um resumo do texto, né? Febre, zika, vírus. Então, eu coloquei mais uma vez aqui, porque, às vezes, o aluno, ele se perde, né, na explicação, né? E, no texto lá na frente, ele até esquece qual foi o texto que foi inserido ou anexado na aula, ok? Então, vocês vão fazer esse texto aqui, esse resumo para mim. E, depois, vocês vão fazer o quê? Vão expor, né? Vão fazer um texto expositivo, ok? Então, vocês voltem lá na aula, né? Aliás, nos exemplos lá do nosso livro, tá? E, qualquer coisa, é só falar na nossa aula do dia, ok? Fiquem com Deus e até a próxima aula.